O Antagonista nas Eleições 2024 Rapidinho, meu caro Rodolfo, porque o prefeito de Eirunepé, Railan Barroso, do União Brasil, esteve presente em um ato de campanha da candidatura de seu aliado, na disputa pelo executivo, o Anderson Araújo, do PT. E aí, o prefeito disse o seguinte, caso o Araújo fosse eleito, ele iria criar, sabe o quê? Uma academia popular. Isso mesmo, uma academia popular com direito ao whey protein para os marombados da cidade. Matheus, solta o vídeo, por gentileza. Nós temos um projeto que não deu tempo para implantar, mas ele e o Haroldo vão implantar, que é uma academia popular. E mais, além dos jovens poderem malhar de forma gratuita, ainda vão tomar, quando terminar suas atividades, vai ter o whey de graça para vocês tomarem a proteína de vocês. Rodolfo Bosch, por favor. Lembrando sempre a todo mundo aí que, como não existe nem almoço grátis e nem whey de graça, isso não existe. Alguém vai pagar por isso e vão ser os próprios cidadãos da cidade. Eu estou até para, assim, tem muita coisa inusitada nessa campanha, eu estou até para, vou prometer aqui, Wilson, já comecei a fazer os melhores, piores momentos aí dessa campanha até agora. Teve essa semana o ex-ministro Gilson Machado, que é candidato lá no Recife, dizendo que o Donald Trump prometeu para ele atenção especial à prefeitura do Recife, sendo ele eleito presidente dos Estados Unidos. O doutor Pessoa, que é o prefeito que tenta a reeleição em Teresina, ele deu uma cabeçada num adversário do PSOL no primeiro debate, ele está com 5% das intenções de voto hoje. Eu vou reunir tudo, toda a confusão que está rolando, para além do Pablo Marçal, que a gente acompanha mais, para vocês não perderem nada.